Beleza, galera? Hoje é dia 2 de julho de 2018 e a polêmica que ocorreu nesse último final de semana foi envolvendo o influenciador digital, como a reportagem disse aqui, na verdade é o youtuber Júlio Cossiello do canal Canalha. Por que ele fez um post racista ao extremo? Mbappé é o atacante da seleção francesa. Quem acompanhou o jogo da França contra a Argentina vai saber quem é que eu estou falando. E o vizinho está fazendo essa barulheira aí em cima, desculpa pelo barulho que deve estar ocorrendo no vídeo. Mas enfim, quem assistiu o vídeo da França contra a Argentina viu lá o pique que aquele cara deu e o golaço que ele fez do jogo. E aí, tendo em vista esse pique que ele deu, o Júlio Cossiello fez esse comentário aí, conseguiria fazer uns arrastões top na praia. Só isso. Só isso bastou para descascarem o cara aqui. Independente de você gostar do Júlio Cossiello ou não, o canal do cara é de humor. Ele fala lá umas comédias lá, um jeito dele falar e tudo mais. Mas é voltado para o humor. Aí a militância do politicamente correto aparece, pega uma frase dessa e equipara a mesma frase de que você chegar na sua janela e gritar a morte aos negros. Tudo é racismo. É um subjetivismo total. Você não tem diferença entre uma frase dessa considerada racista para o chamamento ao extermínio do povo negro. É racismo do mesmo jeito. Tudo é racismo. A gente está sobre uma ditadura do politicamente correto, na qual você não pode fazer uma brincadeira sequer relacionada a alguém de pele mais escura. Porque o Mbappé, se você ver a foto da seleção francesa, ele é um dos jogadores mais brancos que tem lá. Pode dar uma reparada aí. Então você não pode nem fazer um comentário relacionado ao pique que o cara deu, que as pessoas do politicamente correto, que na verdade são as que são mais preconceituosas, já veem a cor da pele do cara. Então qualquer comentário que você fizer e for de uma pessoa de cor, já vai te destruir. Vai querer acabar com a sua vida. Que na verdade estão tentando fazer com ele, tentando queimar o filme dele a todo momento, falando que ele é racista e tudo mais. E tinha outras postagens racistas no Twitter dele e tal, tal, tal. E ele é um influenciador digital, muito, muito influenciador, né? Porque tem 7 milhões de seguidores no Twitter, mais 16 milhões no canal do YouTube. E aí começa, né? Todo mundo falar bobagem. Tanto é que saiu uma reportagem hoje de manhã falando aqui. Influenciador perde patrocínio após criticar Mbappé. Ele perdeu o patrocínio no Submarino aqui. Diz que tiraram lá do site deles uma página que ele aparecia, uma propaganda que ele aparecia, sei lá. Tá bem mulamba a reportagem aqui, tá no MSN. Mas enfim, já tá perdendo patrocínio, já tá todo mundo enchendo o saco dele. E toda essa movimentação da militância dos politicamente correto e tal. E pra mim o erro dele foi ter se desculpado. Não tinha que ter se desculpado coisa nenhuma. Você falou lá, falou, falei e acabou. Falei, pronto, acabou. Falei se desculpado. E apareceu lá se desculpando, fez um textão lá no Twitter, postou lá, explicando toda a situação, falando que as pessoas entenderam, interpretaram de milhões de formas diferentes. Mas enfim, peço desculpa por tudo. Não peço desculpa coisa nenhuma. É nessa hora que você pede desculpa, porque pressupõe, quando você pede desculpa, que você fez alguma coisa errada. Na minha opinião, não foi errado. Foi uma piadinha aí, qualquer. Como a gente já vê piores aí. Quem é da década de 80, 90 vai lembrar dos trapalhões lá, o tanto que os caras tiravam a onda do Mussum. Aí tirava a onda do Zacarias como viado, tirava a onda do Didi como cabeça chata cearense, o Mussum negão, cachaceiro, e aí vai. Nada acontecia. Tranquilo. Então, na época, viver era muito mais interessante do que hoje, essa restrição que a gente tem de tudo, inclusive de pensamento. Então tá aí, tem que acabar com essa militância politicamente correta. E aí, o Júlio Cossiello vacilou de ter pedido desculpa, não tinha que ter pedido desculpa coisa nenhuma. Que se dane essa militância aí. E se for perder inscrito, perder petrocínio, que se dane, perde. Depois arruma outro patrocínio.